Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Simpatias e Feitiços e hoje vou trazer aqui para vocês uma simpatia poderosíssima para deixar o ser amado aí debaixo dos seus pés. É uma simpatia simples, bem antiga, mas que funciona. Antes de iniciar, vou pedir para você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. Deixe o teu like, porque o teu like é mágico e deixa aí nos comentários, já deu certo, tá bom? Vamos lá então? Primeiro, vamos precisar de um papelzinho branco, tá? Com o nome do teu amor. Você coloca o nome e sobrenome. Isso aqui é quase uma amarração, tá? É uma união bem forte. Se tiver a data de nascimento, melhor ainda, tá? Mas aqui o ideal sempre nome e sobrenome, pelo menos, tá bom? Nós vamos precisar de um copo, qualquer copo que você tenha na sua casa. Pega esse papel e dobra, tá? Pode dobrar três vezes. Vamos colocar esse papel no fundo do copo, tá? A gente vai precisar de um ovo, tá? É um ovo cru, tá? Tá o ovo inteiro cru, temperatura ambiente. Vamos colocar aqui em cima do papel, tá bom? Vai ficar assim. Na sequência, nós vamos colocar três colheres de açúcar, tá? Três colheres de açúcar. E claro, você vai fazer e vai mentalizar já o teu ser amado aí, sendo só seu, tá? Que o ser amado ficando com você, tendo olhos pra você, é ser excelente pra ele não ter olhos pra outra pessoa, não ter atração, tá? Pra ser fiel a você. Fez isso, nós vamos colocar água. Não é muita água, tá? Só um pouquinho, tá bom? E vai ficar assim a nossa simpatia, tá? Qual que é o segredo aqui? Vocês vão pegar esse copinho, vocês vão colocar em um lugar escuro. Se vocês quiserem tampar, pode tampar, pode colocar um plástico filme, um pires, mas o ideal é que isso fique em lugar escuro por três noites, tá? Então fez hoje, conta a noite de hoje, mais duas. Deixa lá três noites em lugar escuro. Passou as três noites, vocês vão pegar esse conteúdo aqui e dispensar. O ideal é dispensar fora de casa, tá? Uma dica, se o ovo romper nesses três dias, é sinal que pode ter alguma magia em cima aí, ou de você, ou principalmente do teu ser amado. Daí vocês refaçam, tá? Se o ovo ficar inteiro, não tem nenhuma magia negativa, né? Nenhuma magia atuando em cima do teu ser amado, daí vocês não precisam refazer, tá? Mas façam para o ser amado ficar aí tendo olhos, né? Ficar bem submisso a vocês, tá bom? Então após os três dias, vocês vão de qualquer forma, tá? Vocês vão e despejem isso fora de casa. Mas lembrando, né gente? É uma magia para o amor, então levem para um lugar bonito. O copo vocês trazem, tá? O copo vocês podem reutilizar, não precisa jogar o copo fora, tá certo? Bom, é uma simpatia que não tem dia, não tem lua, não tem hora, façam a qualquer momento. União forte, poderosíssima, tá bom? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da simpatia de hoje. Fiquem com Deus e a gente se encontra em um próximo vídeo. Tchau, tchau!